Retornando com nossas resoluções de questões, estamos fazendo reforço de conteúdo de álgebra, do conteúdo equação do primeiro grau. São equações simples, mas equações que mexem com fração, a gente tem que achar MMC e é sempre bom recordar. Vamos lá? Determine em R o conjunto verdade da equação. E aí a gente olha a equação e já fala aí uma equação fracionária. Não, essa equação não é fracionária, essa equação é uma equação inteira. Uma equação do primeiro grau será fracionária quando contiver incógnita em denominador. Não é o caso. Todos os denominadores aqui presentes, tem até um 1 que não está oculto, a gente não está vendo, todos eles são números naturais. Portanto, essa equação é uma equação inteira do primeiro grau. Só será fracionária quando tiver a incógnita em denominador. E nenhuma delas tem aqui. O que eu tenho que fazer é achar o MMC entre 2, 3, 12, esse 1zinho que está escondido, aqui está oculto, melhor dizendo, e o 4. Bom, o MMC entre ele é justamente o 12. Vamos lá? 12 por 2 dá 6, por 3 dá 4, 12 por 12 dá 1, 12 por esse 1 que está oculto dá 12, e finalmente 12 por 4 dá 3. Vamos começar a trabalhar. Só que eu queria mostrar a vocês um detalhezinho interessante. Porque às vezes a gente aprende algumas coisas mecanicamente e não compreende exatamente o que a gente está entendendo. Olha só, gente, o que eu estou mostrando aqui, quando a gente acha MMC, eu igualo os denominadores. Então, quando eu pego esse MMC 12 e divido por 6, eu vou multiplicar ambos por 6, ou seja, 6x, 6 vezes 2, 12. E aí vocês vão perceber o seguinte, todas as frações agora passam a ter o mesmo denominador 12. É por isso que eu vou descartar. Se todas elas têm 12, por que eu preciso delas? Concorda, gente? Alguma coisa sobre 12, alguma coisa sobre 12, alguma coisa sobre 12, gente, é porque essas algumas coisas que estão em numerador são iguais. É por isso que a gente desaparece com esse denominador. Está bom? Então, vamos trabalhar 6x, está vendo? Todos os denominadores estão iguais. Agora eu posso, então, suprimir esse denominador igual. Está bom? Então, gente, está certo? Eu tenho assim, 6x menos 4, que multiplica x menos 1, mais 17, é igual a 12x, mais 3, que multiplica x mais 7. Vamos trabalhar? 6x, agora cuidado, hein? Menos 4 vezes x dá menos 4x, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, mais 17. Isso é igual a 12x, mais 3x, mais 21. Perfeito? Vamos começar a reduzir os termos semelhantes? Olha só. 6x menos 4x, isso dá 2x, mais 4, mais 17, 21. 2x mais 21 é igual a 15x, concorda? 12 mais 3, 15x mais 21. E aí eu percebo o seguinte, gente, tem 21 de cada lado. Vamos fazer bonitinho? Quer ver só? 2x, vou levar o 15x para lá, ele vai negativo, 2x menos 15x é igual a 21, menos 21. Trouxe o 21 para cá, está certo? Como se não, trocado. 2x menos 15x, isso é igual a menos 13x, é igual a zero. Ih, rapaz, e agora? E agora é fácil. Menos 13 vezes alguma coisa dá zero. Gente, menos 13 vezes zero dá zero. Ou seja, o meu x é igual a zero sobre menos 13, o meu x é igual a zero. Está certo? E isso é solução, isso é resposta. Não tem essa coisa de achar x igual a zero, então é impossível não, gente. x igual a zero é a solução da minha equação. É o conjunto verdade, né? É a resposta da minha equação, é a raiz da minha equação. Perfeito? Vamos verificar se está certo? Olha aqui minha equação original, vamos substituir. Zero sobre 2, menos zero, menos 1 sobre 3, mais 17 dozeavos é igual a zero. Zero é o valor de x, tá bom, gente? Mais zero, mais 7 sobre 4. Vamos lá? Zero sobre 2, isso dá zero. Menos, ó, aqui vai dar menos 1 terço, zero. Menos 1 dá menos 1, menos 1 sobre 3, menos 1 terço. Menos com menos dá mais 1 terço. Mais 17 dozeavos é igual a 7 mais 7,4. Vamos lá? Gente, olha só. Zero, zero não altera nada. Eu já vou tirar os dois zeros daqui e começar a brincar aqui. Olha só. 1 terço mais 17 dozeavos. Eu só posso somar frações que possuem o mesmo denominador. E para isso, eu vou multiplicar ambos os termos dessa fração por 4. 1 vezes 4, 4, 3 vezes 4, 12. Olha que bonitinho. Agora ficou igual. 4 mais 17 dá 21 dozeavos, que é igual a 7,4. Será que é igual? Vamos simplificar ambos aqui, dividindo ambos por 3. 21 por 3 dá 7, 12 por 3 dá 4. 21 dozeavos é uma fração equivalente, portanto, é igual a 7,4. Conferindo, né? Conferimos, verificamos que realmente x igual a zero é a nossa solução. Perfeito? Qual é o meu conjunto verdade? Novamente aqui, nós temos a figura do conjunto universo. Na verdade, aqui é o conjunto verdade, tá bom? Quem é o verdade? Verdade é zero, tá? É o conjunto unitário formado pelo elemento zero. Tá bom? Então, gente, essa é a solução. Esse é o conjunto verdade de nossa equação. Perfeito? Então, gente, mais uma questão resolvida, tá? Uma questão simples, a gente tem que trabalhar, mexer com muitos conceitos aí. Então, é interessante a gente ter feito essa questão. Perfeito? Obrigado pelo carinho e pela atenção. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Até a nossa próxima videoaula.